Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha Jogando de Etiópia aqui. Muita coisa acontecendo nessa campanha, galera, ela tá um pouquinho diferente aqui do que nós estamos acostumados a jogar, né? E galera, eu tava reparando numa coisa aqui, eu acho que essa movimentação aqui foi ok, só que eu tinha me esquecido um pequeno detalhe. Pra fazer o swap de religião aqui vai ser um pouquinho complicado, tá? No momento nós temos somente uma pessoa pra converter, o lugar que eu tenho mais unrest é esse aqui, vamos mandar pra cá, tá? Vamos tirar toda a manutenção do nosso missionário e vamos deixar isso aqui acontecer, tá bom? É isso que nós vamos fazer, eu tô trazendo esses caras pra cá porque eu quero praticar army drill aqui, tá galera? Deixa esses caras chegarem pra cá, vamos praticar army drill e basicamente nós vamos esperar esses caras surgirem. Outra coisa que eu tenho que fazer, galera, nós precisamos urgentemente construir spy network nesse cara e o motivo disso é que a DAW vai ser um dos meus principais inimigos. O problema é que a DAW tem tipo 800 milhões de aliados aqui, seria terrível combater a DAW com esse monte de aliado aqui, né? Então eu tenho que atacar um aliado dele, que é um pouco mais fraco, por exemplo, esse cara aqui, Betia, né? Só se chama Makúria, que é essa nação aqui em cima, e a DAW, né? Anular os tratados de paz dele, os tratados de aliança dele e aí sim conseguir de fato fazer uma invasão decente ali. Então nós vamos fazer isso. Deixa eu chegar pra cá, deixa eu desativar esse forte, pra gente ficar positivo aqui pelo menos. Tô gostando do fato de a gente tá sofrendo atrito aqui, não é legal. Deixa eu trocar esses caras. Ah, eu não consigo fazer duel, né? Tem coisas diferentes, ó. Vem pra cá e você vem pra cá. Pronto. Fazer esse duel aqui, esse cara aqui já não sofre atrito, esse cara aqui sofreu. E aí? Ah, o que que tá rolando? Cicpanta de inflação por aquilo ali? O que eu pago? Fazer um pra cá, por favor. Deixa esses caras aqui fazendo duel, não tem problema não. Agora aqui tem um pouquinho de unrest, tem que ficar de olho nessas rebeliões. Motivar aqui também. E deixa essa rebelião aqui acontecer, né? Se tudo der certo. Tá ok, perfeito. Aliança, esse cara aqui tá me mandando aliança, né? Porque ele sabe que a coisa tá feia, o cara tá cercado por mim. Inclusive você é aliado de Alordia. Ah, é o cara que eu preciso atacar justamente pra atacar Alordia junto. Só que eu não posso conquistar mais territórios agora, galera. Não adianta, tá? Por que que não adianta? Eu preciso que isso aqui dê esse pau. No geral, pra você fazer swap de religião, o número de províncias que a rebelião tem que tomar tem que ser metade das suas províncias. Ah, não tem algumas outras religiões. Catolicismo funciona um pouquinho diferente. Dependendo pra qual religião você tá indo. Enfim, tem alguns detalhes aqui. Mas o fato é, de qualquer forma, nós temos que esperar aqui um pouquinho. Então o que que eu vou fazer, galera? Vou deixar o tempo passar. Vamos fazer um time lapsezinho aqui rapidinho, tá? E deixa as coisas acontecerem. E deixa as coisas acontecerem. Ok, galera. Eu voltei pelo seguinte, tá? Isso aqui vai demorar demais. Eu preciso de um pouquinho mais de componentes aqui me gerando unrest. O que eu vou fazer? Eu vou declarar guerra nesse cara aqui de uma vez por todas pra combater ele e Alordia. Esse território aqui eu posso entregar pro meu vassalo. E o território de Alordia, assim, nada me interessa nem exatamente. Mas vamos fazer isso, galera. E outra coisa que eu descobri aqui é que nós podemos sumonar esses caras aqui, ó. Sumonar esses caras. Sumonar esses caras, sumonar esses caras aqui são um monte de gente aqui, tá? Ele, o reinforcement speed dele é pior, o reinforcement costo é mais caro. Só que ele recebe menos dano de choque e ele tem menos land atriz. Ou seja, são divisões especiais aqui, né? Nove regimentos ali, isso é maravilhoso. Eu fiquei acima do meu limite, eu acho. Fiquei bem acima do meu limite. Eu posso destruir um pouco do meu exército aqui. Destruir parte do meu exército. Três, deixa eu ver aqui. Quantos mais? Mais três, né? Mais três. Ok. Vamos destruir aqui. Deixa esses caras subirem. Aqui, por favor. Ok. Três, venham pra cá. Vocês vão pra cá também. Perfeito. Você venha pra cá. E você venha pra cá. Esses caras acontecerem. Nós vamos declarar essa guerra aqui rapidinho, simplesmente pra levantar a grana e tudo mais, tá, galera? Outra coisa que encafa, nós precisamos urgentemente transformar em core, tá? Transformar isso com core. Perfeito. Isso aqui vai nos gerar uma bela quantia de grana em ouro aqui, tá? Eventualmente, se possível, nós inclusive vamos mover nossa capital pra cá, justamente pra desenvolver isso aqui com um pouco mais de facilidade, tá bom? Lembrando, por que mover a capital, galera? Você ganha desconto de ter a capital no lugar. O fato de nós termos a capital no lugar, fica mais barato a desenvolver, tá? Então, por isso que talvez a gente mova a capital pra esse lugar aqui. Ah, o que que tá rolando? Agenda automática, assim. Isso aqui não vai rolar. Número de aliados, pelo menos dois, pode ser. Vezes production center. Tá aliados aqui, eventualmente a gente pega outro aliado aí, só pra cumprir a maçã. Perfeito, ok? Deixa isso aqui acontecer, shift consolidante. Ah, eu posso declarar essa guerra aqui tranquilamente, colocar a Lordia como... Interessantíssimo fazer isso aqui, porque eventualmente nós vamos ter que declarar a guerra nesses caras aqui, justamente pra fazer a Dao desfazer todas as suas alianças, tá bom? Será que viraria meu vassalo? Não. Legal. Vou fazer shift aqui, shift consolidante, ok? Vamos fazer declarar essa guerra. A Lordia vai vir junto. Perfeito. Let's go. Vou pegar esses caras aqui. Esse aqui é o primeiro combate. Uh, minha moral não tá cheia. Deveria ter esperado encher, galera. Andei mal demais. Vou fazer isso, com meus vassalos me ajudarem. Mara que eles me ajudem, então, mara que eles entendam. Isso aqui. Vamos chegar pra cá. Vou me fazer shift aqui devagarzinho. Mata esses caras que estão aqui. O combate que eu quero ter. Talvez. Os caras estão tech superior. Confesso que eu não olhei. Ah, não estou. Ok. Menos móvel. Unidate. Nossos exércitos são fortes, né? Tá bom. Esses caras vão fazer shift aqui. E eu prefiro que eles façam. Deixar somente um regimento, né? Ativar as caras. Vocês vêm pra casa. Deixa o restante fazer seed ali. Peraí pra não sofrer atrito. O combate ali tá bem insano, né? Eu acho que eu cliquei sem querer. Porque não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Perdeu a batalha. Sério isso? Tá, né? Tá, né? Super a Lodja. Go. Let's go, Super a Lodja. Eu acho que eu cliquei sem querer. Eu sinceramente acho que eu bati em retirada ali sem querer. Não faz muito sentido. Não era pra gente ter perdido essa batalha, não. A gente consolidei aqui. Incidente. Vou pegar aqueles caras ali e fazer stack on. Sinceramente não sei, galera. Eu sinceramente acho que nós... Eu... Que eu cliquei sem querer. Lado bom, né? A gente tá economizando grana agora. Lado ruim. Eu vou ter que subir esses caras aqui de novo. Vai me custar mais 40 pontos. Oh, crap. Tá bom. É a vida. É a vida. Lá que seus miscrim. Vou fazer essa... Bem ruim, galera. Esse stack vibe foi ruim demais. Olha só. Olha o meu water exhaustion pra onde foi. Foi tipo... Finito o negócio. Deixa eu tirar esse cara daqui. E não morrer. Pra cá. Aliás, se você venha... Fica aqui mesmo. Deixa eu voltar esse cara pra cá. Pra gente fazer sejam ele mais rápido. Tá rolando? Prestígio por graninha? Bom. Top. Se você venha pra cá... Esse cara venha pra cá. Cara, a gente perdeu muito menos power nessa brintadena. Que pena. Consolidates. Se você venha... Sofre menos atento. Tá bom. Vocês estão vindo pra lá. Eu considero o suficiente. Pra cá a gente faz 6 junto. Entra o Ducatos de alguma forma. Parece que eu não vi direito. Eu só cliquei. Um inventozinho que aconteceu. Isso aqui... Não vai acontecer. Pronto, né? Deveria continuar treinando, né? Deveria continuar treinando. Só tem um regimento, certo? Dividir esses caras na metade. Pra cá. Você vai pra cá. Perfeito. Lugares aqui eu já fiz looting em tudo. Na verdade, não. Nós vamos fazer paz aqui. Por que eu declaro essa guerra? De novo, né? A gente tá aumentando meu unrest aqui. E aumentar esse unrest aqui é uma boa coisa pra gente. Eu poderia, inclusive, desfazer e refazer o estado aqui. Mas aumentar o unrest aqui é importante pra gente. Pra que esses caras deem spawn de uma vez por todas. O que não dá pra fazer, galera? Pegar territórios pra gente, tá? Pegar territórios pra gente vai nos atrasar muito. Deixa eu ativar isso aqui. Vou apagar aquilo ali. Vou colocar esse cara aqui também. E vocês... Tá check-in. No arm drill. A gente precisa subir nosso arm profissional. Tec, militar, ótimo. Tranquilo. Adoro. Militar. Consolidez aqui pra não torrar todo o manpower. A gente já tá torrando, né? Não tem muito o que fazer. Eu preciso disso aqui caia de uma vez por todas. Cara, eu mandei muito mal nisso aqui. Uau. Perder aquilo lá foi, tipo, terrível. Vai atrasar um pouquinho nossos planos. Mas tudo bem. Acontece. Nas melhores famílias. Ah, isso aqui eu estou fazendo coisas com beijo, né? Tranquilo. Vamos fazer isso aqui. Poderia pegar territórios com esse cara? Cara, eu até poderia, tá? Pegar alguma coisa assim. Não é ruim. Porque eu faria... Eu faria borda. Justamente com o Dongola. Só que eu não acho que vale a pena, tá, galera? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar somente grana. More reparations. Temos o certificate power. Tá no lugar certo. É, o certificate power é uma coisa interessante aqui. E talvez anular os tratados por prestígio, tá? Ou então poderia ser isso aqui também. É, isso aqui. Tratados mesmo. Anule os tratados por... O rivalry por prestígio. Basicamente nove de prestígio. Grana. War happy. Etc. Eu acho que isso aqui é uma boa. Isso aqui vai me dar um pouquinho de desenvolvimento. Quanto desenvolvimento isso aqui vai dar? Não. Não vai dar nada. Ah, então o quê? Aqui é o nosso tratado de paz. Contratado basicamente pra farmar grana, tá, galera? Basicamente pra farmar grana. Caras aqui, venham pra cá, por favor. Polidente. Cara, foi muito ruim isso. Não é tudo bem. A gente tinha manpower. Ah, existia uma época que a gente tinha manpower. Não é tudo bem. Ah, e esse cara aqui nós vamos pegar ele sim, tá? Pegar grana. Ah, por enquanto é isso. E vamos fazer esse tratado. Ah, e agora, eis a questão, né? Quero eu pegar esse território pra mim? Poderia fazer core? Poderia, mas não acho que vale a pena, galera. É melhor entregar ele pra dar morte. Grand provinces, território aqui. Tom, esse é. Dar morte, se vira pra fazer core. 50. Legal. Venha pra cá. Legal, ok. Ah, então farmamos um pouquinho mais de grana, né? Um pouquinho mais de dinheiro ali farmado com sucesso. Daqui a pouco nós precisamos começar a pensar em declarar guerra nesse cara. Inclusive esse cara aqui a gente já deveria ter declarado guerra, tá, galera? Tem clan aqui. Você tem clan aqui. Não tem nem sentido isso. Tem que declarar guerra com os meus clans. Falando que é meu. Ok. Aproveitar. Bom, você tá no mesmo nível tecnológico que é nosso. Você tá atrás. Você tá atrás. Esse cara aqui tá em quatro. Esse cara aqui também está em quatro. Nível tecnológico. Vou declarar guerra aqui. Meu aliado não vem. Uau. Vou declarar que meu aliado vem. Vem não. Cara real... Ah, ele tá lutando outra guerra? É essa, tá lutando, filho. What? Que guerra é essa? Ela tá numa guerra mínima lá embaixo. Espera, um segundo. Deixa eu decidir aqui se nós vamos declarar guerra nesse cara agora ou não. Galera, é o seguinte. Eu tive uma ideia melhor. O que a gente vai fazer? Nós vamos chamar esse cara aqui um aliado. Por quê? Ele tem interesses aqui em Adalto, tá? Será que ele vai vir comigo? Eu não tenho certeza. Só que isso aqui vai completar nossa missão também. Ok. Esses caras aqui, eu vou subir eles. Subir eles. Não preciso subir eles. E outra coisa que eu preciso fazer é reativar esse forte aqui. Esse forte que vai ser necessário pra gente. Vai gastar grana? Vai. Vai gastar grana. Só que a gente precisa... Deixa eu pegar essa tecla aqui também de uma vez por todas. Deixa eu subir esse exército. E nós vamos nos preparar aqui pra uma ofensiva contra a Bedia e a Dau de uma vez por todas. Bem interessante o que aconteceu aqui, que a Juram, cara, desapareceu basicamente. E por que eu tô fazendo isso agora, galera? Esse cara ainda tá em Tec 3, tá vendo? Tec 3. Já eu estou em Tec 4. E também o Garden também tá Tec 4, tá vendo? Uma baita vantagem pra gente. Então, sim, nós queremos nos aproveitar. Vai ter rebelião, né? Provavelmente vai ter e eu não tenho muito o que fazer. Vamos declarar essa guerra aqui, então? Vou declarar essa guerra. Ok. O Garden não vem porque ele não me deve 10 favores. Tá, mas nem se eu te prometer terra... Ah, se eu prometer terra ele vem. Ah, mas eu tenho que declarar a guerra em Adal, né? Não aqui. Ah, isso é ruim. Eu teria que declarar a guerra em Adal direto. Galera, vamos tentar farmar esses favores aqui. Vamos ver quantos favores eu vou fazer por mês. 0,34. Nossa, vai demorar infinito. Em 10 meses nós ainda não vamos ter os favores necessários aqui. É muito pouquinho. Vamos ver. Só ver o tique mensal aqui. Vamos ver o que vai acontecer. 0,36. Agora vai para 1 favores, certo? Certo? 1,2. A gente está ganhando bem até. Mas dê para esperar, galera. Ah, base produ... Cara, isso aqui vai ficar vindo sempre. Se eu não ativar, ativo automático. Isso, agora. Eu realmente tenho que ficar cuidando isso aqui. Tipo, saco, hein? Ah, religião de Dembe é Koptic. Face production desse lugar. Meu exército aqui nesse lugar não está... Não é o ideal. Não me ajuda a subir isso aqui. Ah, tá bom. Deixa eu tirar esses caras para cá. Você também. Acordar de você para cá e você para cá já é o suficiente. Eu não atrapalho aqui a minha rebelião. Certo? Ah, deixa eu fazer outra coisa aqui também. Ok. Eu ajudo um pouquinho a rebelião aqui de Kafa. Ok, legal. Então, vamos armar esses favores aqui, galera. Já volto com você. Oh, no! Meu herdeiro! Oh, no! Meu herdeiro... Nossa, que... Uh, caramba! Nossa, o herdeiro era tão bom. Mas tudo bem, né? A gente sobrevive. Deixa eu rolar um general aqui que a gente vai precisar. Nossa, general maravilhoso. O cara manja muito. Nós deveríamos estar formando, na verdade, aqui. Isso aqui. Continuar formando isso aqui. Já volto com vocês, galera. Ok, eventozinho aqui bacana. Vai vir um cara de Weak Clan. Mas me interessa, galera. 3, 4, 5. Uau! 3, 5, por favor. 4, 5. Só vem. Mas, né? Belo herdeiro aqui. Apesar do Weak Clan. Galera, eu vou aproveitar aqui que eu posso clicar aqui agora. Eu vou clicar pra diminuir a autonomia forçada. Isso aqui vai aumentar o unrest do lugar. Tá vendo? Mas isso aqui aumenta a minha chance de dar spawn em judeus aqui. Nós precisamos muito. Deixa isso aqui acontecer. Ok, galera. Olha só. Vamos chamar esse cara aqui de volta. Aliás, esse cara aqui a gente pode deixar. Vamos chamar somente esse cara aqui de volta. 3 dias ele tá de volta. Vou parar isso aqui. Eu deveria ter parado há algum tempo. Esperar mais um tique aqui mensal. Pelo menos pra gente ter um pouquinho de moral nesse exército. Talvez até 2 tiques, inclusive. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Tá quase no ponto aqui. Algumas coisas aconteceram, galera. E eu quero contratar o cara de Moral of Arms aqui, tá? Pra essa guerra em específico. Esse cara aqui ainda não deu o tech up. Esse cara aqui também não deu o tech up. Então maravilhoso. Mais um tique. Perfeito. Ok. Hora da gente declarar essa guerra, galera. Adal e Makuria vai vir. Makuria, aliado de alguém. Beija. E quem? Nada a ver. Declarar a guerra em você. Colocar Makuria com Kobelijan. É, ele vem. Então, melhor não. Vamos declarar então. Tá? Esse cara aqui agora vem. Nós vamos gastar os 10 favores dele. Bem interessante. E meu objetivo vai ser tomar berra. Cara, como assim? Você tem claim aqui? Não faz nem sentido. Como você tem claim? What the fuck, man? Ah, tá bom. Vamos tomar berra. Vai ser nosso objetivo. Deixa eu colocar esse cara aqui pra nos ajudar, né? Basicamente, ele vai sofrer todos os ataques de Adal ali pra mim. Isso tá ok? Vamos declarar essa guerra aqui. Esse cara aqui deveria estar embaixo. A gente deveria fazer siege com esse cara aqui na capital dele. Tá? Basicamente. Deixa eu colocar mais um rendimento. Mais um rendimento pra você. Não sei. E esse cara aqui vai batalhar ali em cima. Ok? Declarar a guerra. Bedia. Kobelijan. Kobelijan ninguém. Na verdade, esses caras vêm. That's all. Você, então, pega esse cara aqui. Tá bom. Ok? Vamos ver aqui, galera. Vai rolar. Fazer essa batalha, na verdade, num time lapsezinho pra você. Rapidinho, tá? Já volto. Vibe. E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.